Boa noite, falamos ao vivo do espaço Loterias Caixa diretamente aqui do terminal rodoviário do Tietê em São Paulo. Essa noite tem sorteio da Quina, concurso 5.363, prêmio principal 10.388.647 reais e 5 centavos. E confirmando o compromisso da Caixa com as ações de prevenção ao Covid-19 e ao coronavírus, comunicamos que o sorteio está sendo realizado sem a presença de plateia aqui no espaço Loterias Caixa. Você acompanha o sorteio da Quina com transmissão ao vivo pela Rede TV e também pelas redes sociais da Caixa e da Rede TV, no YouTube e no Facebook. E para validar todo o processo de preparação no sorteio dessa noite, a gente conta com a presença de dois auditores populares. Ao meu lado, Carlos Dantas e Alessandra de Jesus. Boa noite, muito obrigada. Desse outro lado, o globo número 1 foi carregado com 80 bolas numeradas de 01 a 80 e serão sorteados 5 números. Então, bolas posicionadas, valendo! Globo girando, sua sorte girando. Esse é o concurso 5.363 da Quina. 0.3 Será que essa noite é a sua noite da sorte? Dedos cruzados. 0.2 Vamos lá, globo girando, sua sorte girando. Número 73 Todo mundo aqui na torcida. Número 50 E agora sim, a última bola da noite. Número 31 Muito bem, vamos confirmar os 5 números sorteados. 0.3 0.2 73 50 E 31 Por favor, senhores auditores, os senhores confirmam os 5 números sorteados. Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Esse foi o sorteio da Quina. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e boa sorte. ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶